Então, aqui temos a função g de x igual a 7 sen de x menos 3 cos de x menos π a dividir por raiz cúbica de x, tudo ao quadrado. E o que nós queremos fazer é calcular a derivada desta função. Isto assim, à primeira vista, pode parecer uma coisa um bocado estranha. Temos aqui senos, cossenos, depois temos aqui esta componente, este termo que é muito estranho, não sabemos bem como derivar. Bem, mas a verdade é que é possível derivar isto tudo só com as regras básicas de derivação que nós já conhecemos. Nós, por exemplo, já sabemos derivar potências, a chamada regra da potência. Nós sabemos que a derivada de x elevado a n, a derivada de x elevado a n, é simplesmente n vezes x elevado a n menos 1. Esta é a chamada regra da potência. Depois, também já sabemos derivar senos e cossenos. Nós sabemos que a derivada de cosseno de x vai ser menos seno de x. Por outro lado, sabemos que a derivada de seno de x vai ser cosseno de x. Então, agora com estas três regras de derivação, se quiserem, parem o vídeo e tentem resolver este problema. Tentem calcular a derivada de g de x. Muito bem, vamos então fazer juntos. Queremos calcular a derivada de g. E estas partes aqui, provavelmente vocês não vão ficar intimidados com elas. É basicamente aplicar estas fórmulas diretamente. Esta parte aqui é mais complicada, porque tem um aspecto estranho. Então, vamos talvez manipular um pouco isto algebricamente para poder utilizar uma destas fórmulas. Na verdade, esta é a primeira fórmula. Então, temos π a dividir por raiz cúbica de x, tudo ao quadrado. Portanto, π a dividir pela raiz cúbica de x, tudo ao quadrado. Bom, isto é a mesma coisa que ter π ao quadrado sobre a raiz cúbica de x ao quadrado. O que nós estamos a fazer é, essencialmente, aplicar regras de expoentes. E é o que vamos continuar a fazer, de certa forma, a partir daqui. Reparem que isto é a mesma coisa que π ao quadrado, a dividir por... Reparem que raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1 terço. Mas, depois, tudo isto vai estar elevado ao quadrado. Então, isto vai ser π ao quadrado. Reparem que agora a regra é multiplicar estes dois expoentes. Fica x elevado a 2 terços. Bom, e isto ainda é a mesma coisa que ter π ao quadrado, vezes x elevado a menos 2 terços. E agora que escrevemos aqui este termo nesta forma, já é claro como é que nós podemos aplicar esta fórmula. Porque reparem que π ao quadrado... Bem, π ao quadrado é simplesmente uma constante. Pode ser uma constante estranha, mas é uma constante. E depois temos x elevado a menos 2 terços, que tem exatamente esta forma, com n igual a menos 2 terços. Então, nós podemos transformar isto tudo em π ao quadrado, vezes x elevado a menos 2 terços. E vamos, talvez, apagar aqui esta parte. Então, o que nós queremos fazer é, então, calcular a derivada de g de x. E para calcular esta derivada, nós vamos derivar cada uma destas partes separadamente. Ou seja, se nós temos uma certa função, que vai ser a soma de várias partes, a derivada vai ser a derivada da soma. Ou seja, nós derivamos esta parte, depois subtraímos com a derivada desta parte, e, finalmente, ainda subtraímos com a derivada desta parte. Então, nesta primeira parcela, digamos, temos 7 cento de x e nós queremos derivar. Então, este 7 é uma constante, portanto, na prática, sai para fora da derivada. Nós também podemos utilizar aqui a regra do produto e pensar que o 7 é a função constante. Mas, na verdade, podem utilizar isto como regra. O 7 sai para fora da derivada e vai ficar 7 vezes a derivada de cento de x. A derivada de cento de x é cosseno de x. Portanto, 7 cosseno de x. Depois, temos esta segunda parcela. Bem, aqui temos um menos. Este 3 também sai para fora, portanto, fica menos 3. Na prática, até podemos ver este menos 3 como sendo a constante, que está a multiplicar por cosseno. Então, fica menos 3 vezes a derivada do cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, vamos colocar aqui como parênteses, por causa deste menos aqui. Fica a multiplicar por menos seno de x. Menos seno de x. Finalmente, aparece esta derivada. Então, temos aqui este menos, que vamos colocar aqui. Depois, vamos utilizar aqui a regra da potência. Atenção que, aqui na regra da potência, a variável é sempre o x. Vocês devem pensar que o n é uma constante. Esta regra só serve quando a função tem a variável aqui na base, não no expoente. Portanto, vamos ficar com o pi ao quadrado. Pi ao quadrado, que é uma constante. Por mais estranho que pareça, pi ao quadrado é só uma constante. Pronto, pi ao quadrado é pi ao quadrado. Agora, vai ficar multiplicado por menos 2 terços. Reparem que este n que estava aqui no expoente, ele desceu cá para baixo, de certa forma, e aparece aqui. Portanto, aparece aqui multiplicado por menos 2 terços. Atenção que temos de pôr um parênteses, para não parecer que estamos a subtrair menos 2 terços. Na verdade, nós estamos a multiplicar menos 2 terços. Depois, aparece x elevado a quanto? Elevado a n menos 1. Como o n aqui era menos 2 terços, aqui vai aparecer menos 2 terços menos 1. Então, vamos ficar com g' de x igual a 7 cosseno de x, que vamos deixar assim nesta forma. Já está simplificado, digamos. Pois, temos aqui menos 3 vezes menos 100. Portanto, o menos com menos vai dar um mais. Portanto, vamos ficar aqui com mais 3 vezes seno de x. E depois, esta parte aqui, também temos aqui um menos a multiplicar por um menos. Portanto, vai ficar também mais. Temos um 2 terços, temos o pi quadrado. Vamos, talvez, colocar 2 pi quadrado e colocamos ali o pi ao quadrado aqui no numerador desta fração. Fica, talvez, um pouco mais elegante, porque tudo isto são constantes, se pensarem bem. vezes x elevado a quanto? A menos 2 terços menos 1. Ou seja, menos 2 terços menos 3 terços. Ou seja, menos 5 terços. Menos 5 terços. E já está. Esta é a expressão da derivada de g'. Tudo isto parecia um pouco estranho. Bem, principalmente porque havia aqui esta componente, este termo, que era, não sei, tinha assim, tinha mau aspecto, digamos. Mas nós conseguimos dar a volta a isso utilizando esta expressão, que é, talvez, uma expressão mais simples, ou, pelo menos, mostra como isto aqui é uma constante vezes uma potência. E aí já podemos utilizar aqui a regra da derivada da potência e podemos resolver também aqui esta parte. Portanto, conseguimos encontrar a derivada da função g de x. e que é, talvez,